Música Foi de festa na primeira edição da Semana do Barrosão na Vila de Salto com início a 25 de Julho. O evento contou com a presença do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiás Maduro, que se fez acompanhado o Secretário de Estado da Modernização Administrativa, Joaquim Pedro Cardoso da Costa. Um programa variadíssimo, onde se destaca a inauguração do Espaço do Cidadão, que vai funcionar nas instalações do Ecomuseu Casa do Capitão na Vila de Salto. Um espaço onde o cidadão pode encontrar os mais variados serviços administrativos. Uma oferta de serviços com o intuito de encurtar distâncias entre a burocracia e o cidadão. Aposta do Governo, como referiu o Ministro, confessando também que é com muita satisfação que em meio ano visitou as terras do Barroso por duas ocasiões. Em relação à região, preferiu? Extremamente belas e onde é sempre muito bem recebido. A inauguração aqui deste Espaço do Cidadão em Salto demonstra que esta nova estratégia que estamos a desenvolver em matéria de serviços de atendimento à administração pública pode trazer e vai trazer mais proximidade aos cidadãos da administração pública. Estes espaços do cidadão vão permitir à administração estar presente em pontos do território de muita maior proximidade com os cidadãos. Nas freguesias, ao nível dos bairros, nós contamos de ter até mil espaços do cidadão em 2015. E, portanto, aqui em Salto, por exemplo, não havia nenhuma forma das pessoas tratarem dos seus assuntos com a administração pública. Passa a ver agora com os espaços do cidadão. Também é uma oportunidade para mim visitar mais uma vez aqui as terras de Montalegre, de Barroso, que são terras extremamente belas e onde sou sempre muito bem acolhido. E é muito importante para um membro do Governo ter este contacto com o país real. É muito importante para conhecermos a realidade do país onde temos de intervir, onde as nossas políticas vão ter impacto e, ao mesmo tempo, é muito recompensador. Chegar aqui a Salto, perceber que as pessoas gostam e vão beneficiar de ter este serviço da administração pública aqui em Salto, que antes não tinham, é o que dá sentido às funções governativas, é o que dá sentido a estar no Governo. Referiu ainda a importância dos produtos locais e das raças autóctones no mercado global como fator diferenciador. Costumo dizer que a competitividade que o nosso país tem de ter é uma competitividade inteligente e que num mundo crescentemente global e num mercado global, essa competitividade passa muito por apostar na valorização dos recursos locais, porque são esses que nos diferenciam. E é essa diferença que tem valor nesse mundo global. É essa diferença que nós podemos potenciar e valorizar economicamente. E também é essa diferença que é o tipo de atividade económica que resiste às pressões da globalização, às pressões da deslocalização. Como eu dizia no meu discurso, a carne barrosã não vai sair daqui. O que nós temos é de potenciar a capacidade da sua produção, melhorar os processos de inovação, a capacidade de comercializar, a imagem, é isso que nós temos de fazer. E depois, a partir também desses recursos naturais, desses recursos locais, desses produtos tradicionais, valorizar outro tipo de atividades económicas, como é o caso da gastronomia e associado a isso o turismo. É dessa forma, com essa competitividade inteligente, que nós vamos trazer crescimento económico e emprego a estes territórios. É fundamental apostar na valorização económica dos territórios do interior de Portugal. É por isso também que no próximo quadro de fundos europeus, nós vamos favorecer positivamente quem investir nestes territórios de baixa densidade. Vão ser avaliados de forma mais positiva nos concursos, vão ter taxas de compartilhação por parte dos fundos superiores. É dessa forma que nós vamos criar incentivos para que haja investimento nestas partes do nosso território, porque nós visitamos de um Estado, de um país, que valoriza todas as parcelas do seu território. Joaquim Pedro Cardoso da Costa, Secretário de Estado da Modernização Administrativa, realçou a importância e a aceleração com que esta medida, que apesar de ser ainda piloto, se vai implementar por todo o país. Na zona urbana, combater as filas e aumentar na eficiência dos serviços. Na zona rurais, a aproximação dos cidadãos com a administração central. Estou muito contente de estar aqui, porque hoje, simultaneamente, fizemos duas coisas aqui. Por um lado, inaugurámos o primeiro espaço cidadão num município, gerido num espaço municipal, com funcionários do município, fora da área de Lisboa. Não é só o primeiro no Trás-os-Montos, mas é o primeiro no país. Nós estamos a fazer um trabalho que faça por uma fase piloto e, portanto, este espaço cidadão é uma realidade nova e não a queremos apresentar sem a testar. E, portanto, estamos a testá-la em territórios de natureza diferente. Eu, na semana passada, tive a oportunidade de inaugurar um em Sintra, em Pedro Pinheiro, em Sintra, ao pé de Lisboa. E hoje estou aqui, em Montalegre, só para simulhar que este projeto é um projeto que dá, que tem significado para todos os tipos de territórios, seja para um território muito povoado, como a Arama Municipal de Lisboa, com muita gente, que também tem muitas filas e que precisam de aceder aos serviços públicos, como um território muito longínquo, onde parece que o Estado não está, onde parece que para resolver qualquer assunto as pessoas têm que se deslocar muitos quilómetros. Ora, o que nós estamos a fazer com este projeto de espaço cidadão é levar a administração pública próximo das pessoas. É um projeto que está na fase piloto, mas que vai avançar com muita rapidez, estou convencido, e nós pretendemos ter uma rede muito desenvolvida por todo o país, a que chamamos de uma rede de mil espaços cidadão. E estamos a avançar de pressa, e este é o segundo aspecto desta visita hoje, é porque não só inaugurámos o espaço cidadão que fica a funcionar a partir de hoje aqui na freguesia de Salto, em Montalegre, como assinámos os protocolos para que todos os municípios da CIM do Alto Tâmega tenham muito em breve, a partir de novembro, esta rede de espaço cidadão. Quanto à avalia deste projeto, disse... Nós queremos levar a administração pública aos sítios onde tradicionalmente não existiam serviços públicos. Porquê é que podemos fazer isto? Por duas razões. Por um lado, porque a administração pública portuguesa já tem um enorme grau de digitalização, que permite a possibilidade deste, aquilo que nós chamamos de atendimento digital assistido. Segunda razão, porque estamos a fazer parcerias ou acordos com as autarquias, que lhes permite multiplicar esta rede a partir desse conceito do atendimento digital assistido. Até um dia, para nós, de enorme satisfação, aqui também para as pessoas de Salto e de Montalegre, mas para nós que estamos neste trabalho é muito gratificante vir prová-lo no terreno, quer dizer, vir começar as coisas a nascer daquilo que pensámos. Orlando Alves, satisfeito por ser a primeira autarquia a receber este serviço fora da metrópole de Lisboa. Espera que a proposta feita ao Ministro Adjunto do Desenvolvimento Regional seja apreciada e que a melhoria das condições de vida dos cada vez menos habitantes do interior fale mais alto. A articulação com a chamada carrinha também do cidadão, que em alguns sítios iremos ter, e todo o conjunto de serviços que, para além daqueles que agora estão anunciados, outros mais ainda poderão vir a fazer parte deste cardápio de descentralização e um daqueles que nós sugerimos ao Sr. Ministro foi que, de facto, também considerasse a hipótese de colocar sob a nossa alçada a articulação dos cidadãos, aquilo que tem a ver da relação dos cidadãos com os centros de emprego, em vez de estar tudo, e também com os centros de formação, em vez de estar tudo sediado onde está, em chaves, e obrigar as pessoas também, muitas vezes, para fazer a prova de vida, a prova de que existem aqueles controles que as pessoas são obrigadas a fazer e que têm que ir ao centro de emprego, passa agora a ser, vamos considerar, propusemos isso ao Sr. Ministro, portanto, estamos convencidos que é o que vai aceitar e isso tudo, portanto, é qualificação do território e é a melhoria das condições de vida dos cidadãos. Importante neste dia foi também o reconhecimento aos criadores de bois de raça barrosã e lembra as mais valias que esta raça pode aportar à região. Fica também assinalado como o dia em que o município de Montalegre tributa uma homenagem aos criadores de gado de raça barrosã que perdem muito dinheiro para manter esta marca tão identitária e tão nossa e têm que ser premiados, têm que ser distinguidos, têm que ser valorizados pelo esforço que, de facto, vão fazendo. É bom que isto se faça, é bom que isto também aconteça. Primeiro porque os daqui que são nativos e que se dedicam à produção do gado de raça barrosã, eles sentem que há alguém que também valoriza o seu trabalho e depois também é preciso burilar e aperfeiçoar a relação que existe entre os criadores, o agrupamento de produtores e também a Associação Nacional dos Criadores de Gado de Raça Barrosã, porque não podemos andar só a fazer concursos pecuários, temos que ir muito mais além disso e temos também pôr, primeiro no território municipal, no território concelhio, temos que pôr a carne barrosã ao alcance das pessoas para que as pessoas a experimentem e para que possam depois dar-lhe o devido valor, porque, atenção, há 30 anos ou mais que o Alto Barroso deixou de produzir o barrosão e, naturalmente, que há muita gente hoje com 30 anos que nunca se degustou um naco ou um bocadinho de carne barrosã. O Sr. Ministro e o Secretário de Estado e a comitiva que hoje provaram a carne cozida, só cozida, e nós queremos aqui institucionalizar a chamada carne do pote, que será só um prato, que será uma referência também para os restaurantes de salto, que eles têm que aderir se quiserem ter futuro, porque só impondo-se com produtos de qualidade é que, naturalmente, farão com que as pessoas possam vir de outros territórios para o nosso. Portanto, há aqui um despoltar numa situação que tende, na diversidade que o território tem, tende a criar uma maior aproximação, pelo menos sentimental, entre todos os barrosões. A consciência de que nós, que temos património e que podemos evoluir e só podemos evoluir, como bem disse o Sr. Ministro no seu discurso, só podemos evoluir a partir da nossa realidade, a partir do modelo que somos, a partir daquilo que temos e essa consciencialização vai ter que se fazer e hoje gostaria bem que tivesse sido o pontapé de saída e penso que sim, por aquilo que estou a ver, penso que temos aqui espaço e campo de manobra para poder pensar que, de facto, há aqui um nicho de oportunidades que pode ser explorado por todos nós. O Presidente do Município de Boticas, Fernando Queiroga, justifica a assinatura deste protocolo como uma iniciativa importante. Assinou porque achamos que é uma vantagem que os meus munícipes vão ter e esta, em conversas sentidas com o Sr. Ministro, esta é daquelas reformas que nós apoiamos. Não está subjacente à questão de fecho de serviços, mas é, efetivamente, o aproximar de competências que estão centralizadas no Estado, passar para o município e os munícipes terem a facilidade de terem os serviços mais perto de si. Sabemos esta questão dos territórios de interior, a fraca mobilidade que os nossos munícipes têm, portanto, achamos que é uma boa medida e a Câmara de Boticas, desde a primeira hora, que anuiu a este repto do Sr. Ministro. Poiás Maduro alertou que o tempo é de mudanças e nem sempre o que parece é. Na valorização de todo o nosso território tem de passar por, desde logo, como estamos a procurar fazer com esta estratégia inovadora, manter a presença do Estado nesse território, desde logo nos serviços de atendimento. E o que esta estratégia que nós desenvolvemos acho que demonstra é que é possível mudar, fazer as coisas de forma diferente, compreender que o mundo de hoje não é o mundo anterior, que há formas de comunicação diferentes, que também exigem uma presença do Estado diferente do território, mas que essa presença diferente não é uma ausência do Estado. Um dia histórico para a Vila de Salto, a primeira edição da Semana do Barrosão, onde se espera que seja marcada pelo princípio do fim do isolamento que se faz sentir nestas terras do Baixo Barroso.